Pela primeira vez na capital gaúcha, o Sonegômetro, painel que mostra valores da sonegação fiscal no Brasil, está instalado no Largo Clênio Pérez, junto ao Mercado Público, no Centro Histórico. A iniciativa é do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda. A carga tributária que cada brasileiro paga sobre produção e consumo é alta. Faz parte da rotina. Por isso, pouca gente tem o hábito de conferir quanto acaba pagando de imposto. Dificilmente. Não olho, mas sei que tem bastante. É tanto o imposto que a gente paga, que a gente não vê ações de fato dos nossos políticos. Não tenho ideia de quanto que está de imposto embutido. A alta sonegação fiscal por parte de grandes empresas é a maior crítica relacionada ao Sonegômetro. São mais de 300 bilhões de impostos sonegados no país desde o início do ano. O cidadão que recebe pouco compromete todo o seu salário com bens de necessidade e eles são altamente tributados, ao passo em que nos países envolvidos a tributação incide sobretudo sobre a renda e sobre o patrimônio, havendo uma progressividade real no imposto sobre a renda, o que não ocorre no Brasil. Nós temos denunciado que esse grande sonegador, esse grande devedor, ele traz um enorme prejuízo também para os pequenos empresários, para o pequeno empreendedor, porque sofre uma severa concorrência desleal. Abaixo dos números do Sonegômetro está o valor da sonegação do ICMS no Rio Grande do Sul. De acordo com a FOSSEF, Sindicato dos Técnicos Tributários, de janeiro a abril deste ano, esse valor era superior a 2 bilhões. Agora, como a gente pode ver, ele já ultrapassa os 4 bilhões e 500 milhões de reais. Porque por trás da corrupção está a sonegação, 100 vezes maior. E o que nutre a corrupção no Brasil, nesse círculo vicioso, é a sonegação fiscal. Junto aos painéis, as notas secam ao lado da máquina de lavar, simbolizando a lavagem de dinheiro. A ação dura todo dia, com a entrega de material para a população.